Mais um projeto polêmico foi apresentado aqui na Câmara Municipal de Terezina. A vereadora Terezinha Medeiros apresentou proposta para a criação do Dia Municipal do Oceano. A medida foi rejeitada no plenário pelos vereadores e viram na proposta uma forma de ridicularizar os parlamentares. O texto ainda provoca polêmica. Alguns que se abstiveram por conta do não conhecimento do TO, da profundeza do projeto. Nós entendemos que aqui nesta casa são 29 vereadores, cada um com posição, ideologia, interesse pessoal e diferente. E a gente sabe que os interesses pessoais, às vezes, ele prevalece mais. Mas lamentamos, porque eu nunca ouvi dizer e eu pergunto, onde é que é demais levar a informação da importância do meio ambiente, do ecossistema, da preservação do meio ambiente, dos rios, das águas, dos mares. Nós já temos um dia nacional de conscientização do oceano. Nós já temos um dia mundial de conscientização do oceano. Nós somos vereadores do município de Terezinha. No calendário oficial do município de Terezinha, nós temos que ter elementos que representem o nosso município. Infelizmente, para nós teresinenses, o oceano está em Luiz Corrêa, na cidade de Parnaíba. Então, eu proponho, inclusive, o dia de conscientização da importância do encontro dos rios, do rio Puti, do rio Parnaíba, que é o que a gente tem e que são belezas extraordinárias. Terezinha do município de Terezinha. Terezinha do município de Terezinha.